Minha filha, meu sonho, quem já sai do meu CD? É pra que som? Fio! É isso aí. Fio! Você que se não quiser, não quer fazer, não faz. Mas eu sei que agora tem uma de carnação. A realidade de periferia é a realidade de periferia. Lute fria, noite escura, que ilumina Meu coração na cintricidade De rima que me expresso Essa que eu sou realidade Bate que de fato se nega a olhar Ao melhor adorador, até mesmo Anticiado, eu tô aqui para falar A língua do menino, a língua do aflito A língua daquele esquecido Pela humanidade Quem nunca conheceu um neguinho de papel Acho que anda de porta por porta Descarro se conforme Portanto da virela se manter Firme na posição É o que pensar, muito cristão Eu quero ver, é viver a realidade Ainda se mudou e se nega a olhar E por trás de alguém que você Tanto desprezou Acertei uma grande mulher, um grande homem Eu até mesmo um grande pegador E Deus quer usar Na simplicidade De rima de Cristo Nosso Senhor Eu falo isso na moral Com toda a razão Porque Deus não veio para aqueles Detetivo nem pra aqueles Que falam de cantão E se falam de rar E esqueci Eu até mesmo Pular de um toque Que Deus consertou Mas aqui Imagine o que ele é capaz de fazer Com você aí Então corre de ato E aqui Rap em frente Matadores de leão Matadores de serpentes Matadores de leão Matadores de serpentes Matadores de leão Matadores de serpentes É por isso que eu canto assim Com amor Pra sempre te louvar Na certeza que eu podia lá no céu Mas com Deus eu vou estar Quem dera se o teu mundo tivesse Trocado Reino só Pisanando Acredito que a humanidade Não estaria Vivendo Então Tudo orando São vários maremotos Terremotos Que aplica Rumor E papilhos Eu não E na capa de revista Tudo isso vira assunto Mas Jesus Sim Esse foi o guerreiro Que morrou naquela cruz Pra salvar o mundo inteiro Glória Aleluia Aos céus e na terra Aqui vai Mais uma moração Que o anjo vai buscar E nosso alvoqueiro Profetizo Hoje Nesse inundado Tá no céu E tem milagres E uma pá Que liberta São cadeias E correntes Quebrada No nome do Senhor O inimigo de Deus Não fica de pé Perante o poder De Jesus Cristo Repetou Poderão Cair Mil ao teu lado Dez mil a tua direita Mas o não serão Mas o tigilo Foi o que Jesus falou Se você Crente Levanta a mão pro céu E glorifica Ao nome do Senhor Então Porra Que diabo Que aqui é repetante Matadores de leão Esmagadores de serpente 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 Esmagadores de serpente O diabo A crescenda evita Que o diabo A família O põe chorar É o que pensa Quando o moleque Tatuagem a pele escura O cabelo Black É descrito Minhação Existiu em todo o tempo Em todo lugar Só cabe a Deus O poder é De nos julgar Na cinza A cinza Do pó A pó Não tem o dinheiro Não tem o dinheiro É tudo isso que acontece Não é redor O desemprego De família Deixe tudo É o diabo Pate o pão E rindo Pente Lá na tua cara É o dom É o espírito É verdade Não penso A cura do inimigo E toda diversidade Agradeço A Deus é O mandador E ser O vado De ouro E o instrumento Usado Na mão O Senhor A vida Diz O sábio É aquele Que ganha calma Que nessas palavras E será Salvo Dura tua cara A rotina Na favela É sempre a lema O roubo A matança O crime Essa é A certeza A dama Essa é a realidade Obrigado a viver A violência Procutilagem Me socorre Diego Que aqui é Rap Dém Matadores De leão Matadores De safetes